3 do primeiro tempo, encheu o pé na bola, bateu forte, foi no meio do gol, o goleiro arriscou o lado do gol e o Corinthians faz 3 a 0 neste primeiro tempo com dois gols de pênalti. Esse Marcel já tinha destacado, é o segundo volante que além de marcar, ele sai pro jogo e aí...